A Santa Casa da Misericórdia de Leiria é uma instituição com mais de 500 anos ao serviço da comunidade. Nós temos um conjunto bastante largo de valências que nós dividimos em duas, que é o da saúde e o da ação social. A área social, e aí temos o lar Nossa Senhora da Encarnação, onde temos 105 utentes e a quem prestamos os serviços de residência. Temos ainda o lar, ou melhor, a Residência 21, um edifício onde temos 30 camas para um cuidado especial já dentro da cidade e com uma localização excelente. Aí, junto à Misericórdia Hospital, temos uma crespa, 30 crianças. Depois prestamos os outros serviços, como a AMA, o serviço de apoio domiciliário. Na área da saúde, nós temos o Hospital Dom Manuel de Aguiar. O Hospital Dom Manuel de Aguiar hoje tem uma importância muito diferente daquela que tinha há três anos atrás. E daí o aumento da procura generalizada pelos serviços do nosso hospital é, no fundo, a prova daquilo que estou hoje a referir. Temos mais especialistas, mais especialidades e com diferenciação naquilo que é a excelência dos prestadores que temos. Temos médicos muito conhecidos de elevada experiência e de elevada qualidade. Isso também é um fator importante para os nossos utentes, dar essa confiança e esse conforto pela qualidade dos médicos e dos enfermeiros e dos restantes prestadores de serviço que aqui temos. Isso é importante para a população. E todas estas mudanças que fizemos no hospital faz com que ele hoje, de facto, seja um fator de procura muito grande e seja um fator de procura de confiança. A nossa missão é cuidar das pessoas. Desde que nascem até que terminam a vida, até aos últimos dias. Somos um parceiro ao lado do cidadão. O nosso objetivo é ter muito mais apoio na área social. E temos projetos. O projeto de mais curto prazo será a requalificação do lar Nossa Senhora de Encarnação. A médio prazo, não posso revelar, mas já temos ideias muito interessantes para oferecer à nossa cidade nesta área. Estamos preocupados e cada vez mais sentimos necessidade de dar mais oferta na área social. A mensagem que eu deixo aos leirense é que gostaríamos que olhassem para nós como um verdadeiro parceiro na área social. e contem connosco porque estamos sempre ao vosso lado e especialmente àqueles que mais precisam.